Abel, boa noite. Espera um bocadinho pelos teus colegas. Ah, sim, perdão. Só para eles não ficarem chateados. Aqui magoei muito, sabe? Eles sentem-se muito magoei. Qualquer coisinha magoou a eles, então vamos esperar por todo mundo. Abel, boa noite. Esse é um jogo, segundo colocado contra o Lanterna, que em boa parte das ligas do mundo é quase protocolar. A chance de uma surpresa é muito pequena. No Brasileirão, costuma haver surpresa em número maior em jogos como esse. Então, eu queria saber como um técnico prepara, do lado do time que é, entre aspas, o favorito, um jogo como esse, especificamente contra o Coritiba, quais eram os fatores mais importantes para fazer valer o que a tabela disse e como, dentro disso, o Luiz Guilherme surgiu como uma boa opção para começar o jogo de hoje. Obrigado. Olha, a primeira, este são um tipo de jogos que metem à prova o caráter da nossa equipa, a seriedade. Era um jogo que era fundamental ser sério e jogar simples. Às vezes há a tendência de facilitar contra equipas no qual o Palmeiras é claramente superior. Mas, como disseste muito bem, estou convencido, se em vez de estar 3-0, tivesse 2-0, um golo, seja aqui no Allianz Parque ou onde for, 2-0, sofres um golo, dá sempre um aperto emocional aos jogadores. Felizmente fizemos o terceiro, tinha-lhes dito isso ao intervalo, que era fundamental entrarmos do jogo dinâmico, expirar a procura do terceiro. Fizemos-lo, mas estava fora de jogo. As imagens, felizmente, apareceram no ecrã. Ninguém, não houve reset, não houve nada. A gente pôde ver, para não haver dúvidas para ninguém, que assim estamos todos alinhados com isso. A segunda, em relação ao Luiz, a opção, como te disse, às vezes deixo os jogadores de fora por opção técnica e meto-os também por opção técnica. Em função do Veiga, que não pôde jogar neste jogo, o Luiz também é canhoto, gosta de jogar também sobre o centro-direita. Tive dúvidas se metia o João João ou o Luiz. O João João gosta mais de jogar sobre centro-esquerda e optei por Luiz, por isso mais nada. Abel, boa noite. Em algumas entrevistas coletivas a gente já falou a respeito de causa de alguns cartões amarelos. Hoje, o Luan num lance de dividida, não comete a falta, leva o cartão, o Gomes reclama e está fora do Clássico contra o São Paulo no próximo domingo. Queria que você falasse a respeito de como você olha agora internamente para o sistema defensivo do Palmeiras, sem contar com o Murilo no departamento médico, Gomes suspenso, e também uma avaliação com relação a garotos que estão retornando do Mundial Sub-20. Giovani e Kevin, qual o planejamento que você tem para o Giovani, que já é do profissional, e o Kevin que ainda não teve tantas oportunidades no time de cima? Olha, primeiro, dizer a quem não sabe, o capitão da nossa equipa, você sabe quem é? E sabe qual é uma das funções dele? Conversar com o árbitro. Pelos vistos, não pode conversar com o árbitro. Esse é que é o problema. É os critérios serem diferentes para uns e para outros. É só esse que é o problema. A falta do Luan, ainda não vi, não sei se é falta ou não. Por a forma como ele protestou, parece-me que não é, mas não sei. Agora, o meu capitão, uma das funções que eu lhe peço, é poder falar com o árbitro. Depois do amarelo, sim, ele ficou mais alterado, porque o amarelo sabia que não ia ficar de fora do próximo jogo. Mas os árbitros têm que entender que uma das funções do capitão, por isso é que eles são capitães no jogo, é poder falar com o árbitro. Neste jogo, levou o amarelo. E a outra era? Eu não faço, eu não vou agora só meter os moleques da base. Eu já vos disse que isto não é, não é, não é, não é só por ser da base. Daqui a nada tenho 30 jogadores da base aqui a jogar, então os torcedores assobiaram-me porque querem ser campeões. Isto é preciso calma. Para nós e para vocês que têm a responsabilidade do Kevin no jogo, calma, calma, calma. É o que eu peço, calma. Temos que trazer experiência para dentro do grupo. Experiência. Juventude já temos muita, calma. Abel, boa noite para a quarta-feira pela Copa Libertadores. Ficou a dúvida em relação a dois jogadores que você perdeu hoje por lesão. O Gabriel Menino já sentiu ali no finalzinho do primeiro tempo e depois precisou da substituição no início da segunda etapa. E a dúvida também sobre a situação do Mike, que teve uma lesão, pelo menos algumas dores ali já na reta final da partida. Claro que é muito cedo ainda, mas o que você já pôde conversar com esses dois jogadores, projetando também a partida de quarta-feira pela Libertadores. Obrigado. Se em quarta-feira não vamos ter o Rio, o Menino não sei, teve que ser substituído hoje. Já vos disse, meio campo, temos bons jogadores. Vamos olhar para dentro, porque agora não dá para... temos que olhar, ver os que temos. Temos o Jailson, temos o Fabinho. São jogadores que se não jogar nem o Menino nem o Rios, são uns que temos. E, portanto, se não jogar nenhum destes, ou vai jogar o Fabinho ou vai jogar o Jailson, se o Rios e o Menino não puder jogar. O Abel, boa noite. Aqui a gente discute muito, essa questão de contra o Fortaleza, podia poupar pelo resultado. Hoje também pega um adversário inferior, vai dar uma descansada, porque o ritmo é muito intenso, não vão aguentar, mas você tem mantido o mesmo time. Eu queria entender, o trabalho todo feito em relação a isso, você vem de fora, uma outra ideia, a gente aqui está mais acostumado, às vezes, com preservar, porque o cara tem que descansar. Você tem essa visão realmente de, com os resultados que vocês têm de exames, botar todo mundo sempre em campo assim? Preservar, não. Vocês aqui, ainda agora eu vi um treinador que preservou um jogador, um jogador, e vocês mataram o treinador dessa equipa. São decisões. O treinador, quando faz as coisas, só faz com uma intenção. Por isso é que eu continuo a dizer. O treinador é escolhido porque tem uma função muito específica. é o único que sabe o que se passa dentro do campo. É o único que sabe o que se passa dentro do CT. É o único que vê os jogadores a treinar. Mas, vocês é que sabem, não é? Quem está fora só tem que fazer uma coisa, é opinar, é falar. Mas quem trabalha com os jogadores somos nós. Ninguém, nem comentador, nem jornalista, tem mais informação que o treinador, certo? E ninguém, ninguém quer ganhar mais com o treinador e com os seus jogadores. Ninguém. Alguns acham que sim, mas ninguém. Portanto, o treinador é o único que tem informação toda para dizer vai jogar este, vai poupar aquele, vai jogar o outro. É assim, essa é a função do treinador. E a função do treinador também é estar preparado para ouvir críticas, para ouvir elogios, mas sobretudo preparado para uma coisa. Que é aquilo que eu faço. Eu sei de onde venho, sei o que me fez chegar até aqui. Portanto, o que os outros dizem para mim dá-me absolutamente igual. É dar-me igual. Eu sei aquilo que eu faço, sei aquilo que os meus jogadores fazem. E, portanto, se tiverem que jogar a mesma equipa, os jogos todos, vai jogar a mesma equipa. Se tem que trocar, nós vamos trocar. E se termos jogadores do mesmo nível para trocar, nós vamos trocar. Portanto, hoje o que nós fizemos foi olhar para o jogo. Tínhamos três dias de descanso. Três dias já vos disse isso a vocês todos mais que uma vez. E para quem organiza esta competição, se quiser condições, se quiser qualidade de jogo, tem que dar condições aos jogadores recuperarem. E umas vezes estão mais frescos, outras vezes não estão frescos. Vivimos de dois meses com nove jogos, entrámos em dois meses com nove jogos, para agora por causa da seleção e a seguir entra outra vez, nove jogos outra vez. É assim. Abel, boa noite. Hoje você não tomou cartão e nem foi expulso, então acho que alguns programas esportivos vão ficar sem pauta. Surgiu um assunto muito delicado de um jornalista conceituado que trabalhou na Rede Globo, no Esporte TV, que disse que um árbitro FIFA confidenciou a ele... Jornalista conceituado, posso saber quem é o nome dele? André Hernan. Ah, ok, conheço. Que um árbitro FIFA tinha comentado a ele que há uma má vontade da arbitragem com você, com a sua pessoa. Esse vídeo veio à tona, a torcida do Palmeiras não gostou e eu gostaria de saber se isso chegou até você, se você tem ciência desse vídeo e o que você pensa sobre isso, sobre esse vídeo e essa fala do jornalista. Ele não divulgou o nome do árbitro, mas ele afirmou que foi falado para ele isso sim. Bem curto. Eu, quando ouvi o Barbieri a falar na primeira jornada, preocupou-me. Pensei que era mentira. O que esse jornalista conceituado disse, ele sabe aquilo que disse e é responsável para aquilo que disse. Mas mais do que isso, foi uma grelha que saiu dos árbitros. Dos árbitros. Falo mais nada. Que me dão amarelo. Os árbitros que mais me amarelam. Você hoje viu este árbitro a vir comigo educadamente por primeira vez, primeiro aviso. Estão aqui para falar. Estamos aqui para falar. não veio com o amarelo na mão. Portanto, só isto. Não tenho mais nada a dizer. Boa noite, Abel. Tudo bom? Pedro Coen da Vávera Brasil. O Palmeiras é o segundo time que mais entrou em campo do Brasil nessa temporada do futebol brasileiro com 33 jogos. E nesse mês de maio enfrentou uma grande maratona. Foram seis jogos fora de casa, viagens desgastantes e duas viagens para fora do país. Outras viagens muito longas, como agora para a Fortaleza. como essas frequentes viagens desgastantes, você já falou muito do calendário, mas como essas frequentes viagens podem afetar o Palmeiras em busca dos seus objetivos na temporada? Não sei. Não sei como é que pode afetar. Vamos, como tu disse, vamos a cada jogo fazer a nossa reflexão do desgaste físico que os jogadores tiveram, sentir cada jogador falar com os jogadores, perceber a sua linguagem corporal, porque às vezes diz ao jogador então, estás fresco? Eu estou. Porque eles querem jogar todas, senti-los e depois fazer o que sempre fazemos. Temos jogadores que uns têm descansado por amarelos, outros por lesão, outros eu vou gerindo com substituições, é isso que nós temos feito, essa é a minha função, se houve coisa que o Brasil me ensinou, o futebol brasileiro me ensinou, foi eu, sem os jogadores saberem jogar mais do que uma partida ao mesmo tempo, tendo em conta aquilo que são os planos de jogo, do resultado dentro do próprio jogo e depois poder gerir as substituições, como tens cinco substituições ou podes fazer, é isso que nós temos feito com muita responsabilidade e procurando sempre em cada jogo entrar sempre com a máxima força, mas agora nota-se, por exemplo, quando tens tanto volume de jogo como foi este jogo de hoje, chegas tantas vezes à área do adversário e depois naquele último segundo que é preciso estar clarividente, aí nota-se às vezes o cansaço dos jogadores, não é porque eu sei que os meus jogadores se esforçam muito, deitam tudo cá para fora aquilo que têm, aquilo que são as suas capacidades físicas, mas eu não falo só da parte física, falo também da parte mental, dos jogos consecutivos, já vos disse no último jogo, volto-vos a dizer, é desgastante para os jogadores, parte mental, é desgastante para o treinador e é desgastante para os árbitros seguramente. Boa noite, Abel, Matheus Poggioli, parabéns pela vitória de hoje. Abel, hoje o Luan se isolou na décima posição do ranking de jogadores com mais vitórias pelo Palmeiras no Campeonato Brasileiro. Eu queria saber de você como vem sendo o dia-a-dia com esse jogador que mesmo sendo reserva continua se consolidando na zaga do Palmeiras e ainda mais agora que o Palmeiras não terá o Gomes e também o Murilo contra o São Paulo. Obrigado. O Luan é um dos pilares desta equipa. Às vezes vocês falam só, vocês volto a referir se alguém que tem todo o conhecimento dos jogadores é o treinador. Ele sabe o que treina, quanto treina, o perfil do jogador, o perfil do homem porque não adianta ter bons jogadores se os jogadores não têm cola. Ter um bom jogador que não agrega o resto eu não quero. Eu quero bons jogadores que ajudem os outros a serem melhores. E o Luan é bom quando joga, o Luan é bom quando não joga, o Luan é um porventura dos jogadores que mais influencia esta molecagem que nós temos que são muitos. Gostava de saber qual é a equipa que a par do Palmeiras que luta para ser campeão mete tantos jogadores como nós. Gostava de saber qual é a equipa no futebol brasileiro que luta pelo top 4 que mete tantos jogadores jovens como nós. E isto tem a ver com a maturidade isto é muito bonito metê-los quando isto está tudo bem porque quando quando apertar isto vai sobrar para os mais velhos não é? É assim que funciona. Isto não é só meter os moleques isto é tudo muito bonito porque está tudo bem o próprio treinador também aproveita-me esse momento para dar um bocadinho de minutos a este para fazê-los crescer é assim que a gente os faz crescer. Não é quando tiver a subir ar que a gente vai meter os meninos. Ah agora que é preciso mete lá os meninos. Não, não, não. E o Luan tem uma das funções deles por isso é que ele é um pilar por isso é que ele renovou o contrato mesmo sem jogar muito o ano passado porque o clube lhe reconhece não só competências técnico-táticas e físicas mas também competências de liderança que ajudam aquilo que é a identidade do Palmeiras e ele é um jogador que representa temos mais mas que representa aquilo que é a identidade do Palmeiras. Abel eu como jornalista repórter setorista do Palmeiras acompanho o Palmeiras no dia a dia e nos jogos estou tendo o privilégio de ver um momento incrível do clube que por acaso tem você como técnico e você também é um cara que chama muito a atenção e eu fico nos detalhes ali vendo o jogo e vendo o seu comportamento notei hoje que você em alguns momentos se escondeu um pouco no banco virou mais para trás mirou em algum ponto de referência para evitar se bem que no comecinho você teve lá já uma treta com o juiz com o quarto mas eu percebo que você está tentando esquivar o olhar para poder reagir do jeito que você reage é verdade eu estou errado o que você está procurando fazer para tentar melhorar não está certo está muito certo eu reparo que há muita gente que gosta de ter o Abel na boca ainda no último jogo os próprios comentaristas a relatar o jogo estavam sempre com o Abel na boca porque levou não sei quantos amarelos porque levou não sei o que não sei sinceramente eu não estou há uma coisa que vocês têm que entender e as pessoas têm que entender eu sou um treinador que dentro das quatro linhas sou intenso isso não vai mudar em mim quando isso mudar eu deixo de ser treinador e não vai ser nem comentário nenhum nem jornalista nenhum nem o meu pai nem a minha mãe que vai fazer alterar aquilo que é o meu caráter no jogo eu sou um treinador intenso ponto 90 minutos ali dentro isso eu não vou alterar agora repare naquilo que você está a reparar que repara muito em mim eu não sei porquê e você até é um cara legal não sei porquê você repara muito em mim você está a reparar naquilo que eu faço estou mais chatante pronto sou um personagem interessante obrigado exatamente sou intenso fantástico fantástico o que lhe quero dizer é isso o Palmeiras são os nossos jogadores eu fiquei muito triste no último jogo porque cada vez que eu sou o expulso não falam naquilo que é a consistência desta equipa estão sempre a falar do treinador o treinador isso é que eu fico triste comigo é porque vocês deixam tirar o foco naquilo que é o importante que são os jogadores os nossos protagonistas os nossos protagonistas são os que fazem golos são os que correm são os que se dedicam são eles que têm que ter os holofotes eu como todos os treinadores de futebol brasileiro como ainda ontem vi um Santos contra o Internacional vi e vi o comportamento dos treinadores vi mas isso eu vou guardar para mim o que eu penso em relação a tudo isso eu vou guardar para mim só fica cá dentro todos temos que melhorar os treinadores têm que melhorar os dirigentes têm que melhorar a forma como os jornalistas veem o futebol o Luís Castro mais ou menos volta a referir vocês querem valorizar o futebol brasileiro? não querem porque se quisessem valorizar o futebol brasileiro falaram das coisas positivas e não falam zero positivas só falam das coisas negativas mas isso é uma mentalidade você não pronto então você é dos bons você é daqueles 50% que estão do lado certo então vocês têm a responsabilidade de puxar os outros 50% para valorizar aquilo que é preciso melhorar já falei várias vezes tem no meu livro tem um capítulo que fala só sobre isso o que é que o futebol brasileiro é bom ah é para falar no meu livro queria dizer-vos porque ninguém fala nisto queria dizer-vos que passou de 100 mil exemplares vendidos e mais de 5 milhões doados em instituições para vocês falarem um bocadinho se é que eu tenho alguma coisa boa falarem um bocadinho fora do futebol não falo pelo futebol porque o futebol tem coisas boas e mais para onde você quiser olhar mas extra futebol se calhar fiz mais eu que estou aqui há dois anos e meio do que muitos que estão aí que falam, falam e não fazem nada mas está lá está lá um anexozinho no final do livro é pouquinho não precisa ler muito são umas 10 páginas abriu aqui boa noite tu é super gentileza mas eu gosto de si eu gosto de si primeiro no primeiro no lance deixa-me aqui sozinho já viram mas eu perdoo todo mundo siga no primeiro gol do Palmeiras você chama o Gustavo Gomes conversa com ele ele passa uma instrução para o Zé Rafael quer saber o porquê disso e você usou o termo agora há pouco todo mundo gosta de ter o Abel na boca por que esse termo? isto foi o que eu vi nos últimos eu chutei um eu chutei um microfone parece que matei alguém né estava num sítio peguei num telefone num sítio onde na minha opinião não devia estar jornalistas quando eu não sabia que estavam jornalistas estavam três jornalistas aqui estão jornalistas estão 10 testem cámaras não tinha lá nada vejo jornalistas tem que o sindicato os jornalistas tem que é assim eu eu para respeitar os outros primeiro tenho que ser respeitado eu para respeitar tenho que ser respeitado eu só quero respeito do outro tenho que respeitar portanto isto é só para quem servir a carapuça os jornalistas que respeitam os outros que respeitam os profissionais de futebol têm o meu respeito que criticam de forma construtiva os jornalistas que ofendem não têm o meu respeito têm os bons e têm os maus a carapuça serve a quem quiser é como os treinadores têm bons e têm maus é como árbitros têm bons e têm maus é como dirigentes têm bons e têm maus e a carapuça serve a quem quiser sobre isso eu nem me queria alongar muito mais sobre isso porque a minha função eu tenho uma função muito clara no futebol a minha é corrigir os meus jogadores criticar os meus jogadores e melhorar os meus jogadores essa é a minha função enquanto treinador e dar o melhor que sei que posso para o domingo que é onde vocês veem o treinador do Palmeiras fazer tudo o que pode para ajudar a instituição sociedade esportiva Palmeiras essa é a minha função o resto que se passa não sei porquê mas é verdade o seu colega próprio disse estava a olhar para mim estava ali no jogo todo a ver o que é que fazia o homem passou o jogo todo a ver o que é que eu estava a fazer senhor olha para o futebol tem tanta coisa bonita lá dentro o Luís Guilherme tem o Zé Rafael que jogou quando eu lhe disse aí fica mais fixo porque já temos o menino a sair ficamos os dois jogueiros mais o Zé fazer o nosso tripé defensivo equilibrar a equipa para ele não se disposicionar foi isso que eu lhe disse para depois chegarem aqui e fazerem boas perguntas perguntas do jogo fazer perguntas do futebol porque é que meteu o Luís Guilherme porque é que tirou o Rony porque é que meteu deixou estar o Dudu até o fim porque é que hoje não tirou o Dudu porque é que tirou o e isso é falar de futebol fazerem-me perguntas do futebol porque é isso que eu sei o que se passa à volta o circo à volta eu não sei nem quero fazer parte desse circo que é um circo que eu entendo que dá cliques que dá que dá views então dizer mal das pessoas então é que dá basta ver aquele jornalista de Porto Alegre que me ameaçou publicamente e não vi nenhum pedido de desculpa dos sindicatos jornalistas a pedir desculpa mas é desculpe que este jornalista fez isto e isto não vi eu gostava de ver no mesmo sítio onde ele me ameaçou porque eu não ameacei ninguém volto a dizer quem quer respeito tem que ser respeitado e se têm dúvidas do que eu digo vão ver o que é que disse o capitão do Flamengo sobre o jornalismo e sobre os jornalistas vão ver o que é que diz o capitão do Corinthians vocês têm que estar mais atentos não pode ser alguma coisa está mal se calhar somos nós ou se calhar sou eu Abel depois dessa dessa resposta eu tenho até outra pergunta mas vou fazer a primeira sobre esse calendário não é louco 18 jogos uma sequência vem mais um jogo de Libertadores depois uma data FIFA vai servir para o técnico também descansar depois de tudo isso que você está vivendo como é que você vai lidar com isso porque você falou até o hábito está cansado você também precisa mas pode ter a certeza disso que eu estou a dizer ele não está cansado não é de correr é nas decisões psicológicas você viu este último lance que é falta sobre o Dudu que ele disse que não era falta e depois reverteu porque precisava de ajuda é disto que eu estou a falar mas acontece com os jogadores também deixa eu só fazer a outra colocação você falou aí a sua maneira é intensa mas você acha que os hábitos exatamente estão com uma má vontade com você como o Palmeiras sugeriu uma perseguição assim ou isso não acontece? o seu colega disse que o André Hernan é um jornalista conceituado eu acredito no que o seu colega disse eu ouvi como você ouviu o Barbieri a falar e eu não sei o que é que ele quer dizer lembra-se da primeira a fala dele depois apresentam-me os cartões que eu já levei quem são pá há ali uma ligação nem que seja familiar há ali uma ligação agora se tem má vontade ou não não sei eu acredito que os agentes do futebol eu acredito nisto porque quando eu não acreditar nisto eu tenho que sair do futebol quando eu não acreditar naquilo que eu estou a dizer eu tenho que sair do futebol eu acredito que os agentes do futebol sejam eles jogadores jornalistas treinadores árbitros dirigentes que tudo o que fazem é para melhorar o futebol e com uma intenção clara de ajudar e quando erram não pode ser porque houve aqui sistemas por trás disto eu não acredito nisso eu não acredito eu não acredito agora começas a juntar os pontinhos vamos dar uma oportunidade a todo mundo de cada um fazer o seu melhor de cada um melhorar o treinador de Palmeiras tem que melhorar seguramente mas a forma intensa com que eu vivo eu quando chegar a casa e a minha mulher chegou a casa e assim eu tenho uma imagem que vai ser mostrada como prova você lembra acho que foi você que me perguntou no último eu disse eu não sei se levei amarelo ou vermelho lembra-se fez a pergunta e disse foi vermelho ou amarelo sim foi você que me fez essa não foi você mas alguém me fez essa pergunta eu disse não sei foi isso foi amarelo ou vermelho depois fui buscar a imagem que eu tenho da minha filmagem eu vou lhe dizer não está está a mais de 10 metros o fiscal de linha e está a 30 metros o ardo principal tudo que está no relatório está certo tudo menos a última frase está tudo certo tudo saltou meteu a bola tudo certo gesticulou está tudo certo eu ali tudo que vinha no relatório para ficar aqui público assino tudo e digo está tudo certo saltei tinha uma água na mão mandei ao chão gesticulei o ardo está de costas o fiscal de linha está de costas ali de costas agora o que eu disse meter ali o que eu disse eu acho que continuo a dizer eles continuam a achar que eu ainda sou espanhol claro que precisamos de descanso claro que precisamos de descanso claro que precisamos de descanso claro que precisamos mas eu estou aqui há 3 anos vai fazer 3 anos vocês fazem-me sempre as mesmas perguntas quantidade de jogos é descanso vocês fazem alguma coisa para pressionar quem decide ver se em vez de não decidir eu vou dizer uma coisa para mim para mim enquanto líder enquanto homem tem que tomar decisões vou dizer-me pior do que errar é eu não tomar decisões um líder que tem que tomar decisões pior do que errar porque eu erro e muito é não ter a coragem de tomar decisões isso é o pior que pode haver um líder Abel Regis do Tifosi eu queria saber porque da sua decisão de escalar 4 jogadores rápidos e incisivos no ataque do Palmeiras o Veiga é um cara que segura um pouco mais a bola e o Luiz Guilherme é um cara muito ofensivo muito pro ataque mesmo o Palmeiras teve menos posse de bola mas teve um ataque muito rápido por que dessa decisão? teve menos posse de bola hoje? não menos posse de bola do que o normal não que menos que o Curitiba olha eu ainda não olhei para os dados eu para falar de posse de bola tínhamos aqui conversa para 3 horas vocês achavam que eu gosto de jogadores eu não vocês olham para os melhores treinadores do mundo e todos eles gostam de jogadores dinâmicos intensos na frente jogadores Rony Dudu Arthur um Veiga que tem uma chegada o próprio Luiz são jogadores para além de ser criativos são dinâmicos e nós jogando com uma linha de 5 optamos por por exemplo nós fizemos hoje uma construção diferente eu estava à espera que algum de vocês jornalistas tenha estado atento já se a dizer por que é que você trocou a construção do Palmeiras que fazia uma construção a 3 e hoje fez a 4 ninguém teve o cuidado eu estava à espera que um bom jornalista chegasse a dizer por que é que você hoje fez não vale a pena perguntar que eu não vou agora eu não vou responder porquê mas eu fiz uma saída hoje diferente e um jornalista queira só saber de futebol ou gosto muito chegava aqui a dizer oh Abel por que é que hoje fez uma saída diferente do que o que faz eu ia responder agora não respondo não adianta me perguntar a seguir que eu não vou responder mas abrimos o jogo com 4-3-3 com os pontas bem abertos com uma linha de 3 para ir apanhar os pontas tinham que ser os jogueiros acho que o Dudu teve ali duelos muito interessantes com o Kusevich nós pusemos o Kusevich até que sair do centro a correr como um desalmado foi pena como vos disse acho que podíamos ter feito o terceiro golo mais cedo pelo volume que chegámos lá mas nem sempre aquela última decisão saiu a melhor por isso eu vos digo eu conheço os meus jogadores sei quando eles estão frescos nas pernas porque o que está aqui atrás o GPS no mente e sei quando eles estão frescos ou não aqui aqui na cabeça e hoje como disse tivemos um volume muito grande no último terço mas faltou a melhor decisão no último terço para poder ampliar mais o resultado Abel aproveita-me para falar não me faças essa pergunta que eu não vou responder boa noite Matheus Pinheiro da Rádio Tatiá aproveitando para falar um pouquinho de tática queria até acreditar o levantamento feito pelo Tomás Rosolino o Dudu chegou hoje a 100 assistências com a camisa do Palmeiras e é o segundo time que eu pelo menos acompanho e vejo o Dudu se aproveitar de uma linha de 3 defensiva e jogar inteiro na entrelinha o Dudu hoje está se destacando jogando pela esquerda já atuou com você pela direita já atuou centralizado segundo atacante essa é a melhor versão do Dudu que você já treinou e você consegue ver no Dudu o protagonista que se esperava tanto do camisa 9 que o Palmeiras ia trazer que é seu protagonista esse é o Dudu o protagonista do Palmeiras olha eu acho que o Dudu eu não conhecia o Dudu antes eu não conhecia o Dudu que vocês conheceram com 20, 21, 22, 23 eu conheci o Dudu agora mais maduro com tudo o que lhe aconteceu na vida quer profissional quer pessoal alguém que tem um passado duro e que lhe fez chegar onde chegou eu acho que ele quando chegou aqui ao Palmeiras entendeu a nossa dinâmica coletiva acho que ele realmente está mais coletivo mas o rendimento está lá na mesma ele ajuda a equipa a defender se tem que jogar aberto joga aberto como foi hoje no último jogo que o Fortaleza jogou por dentro é outra pergunta que vocês não podiam fazer mas preferem falar de outras coisas e eu tenho que falar aqui porque se não respondo toda a gente fica chateada porque se não respondo mas hoje tinha a missão de estar mais aberto para largar aquela linha de 5 sendo que os dois de fora os laterais eles saltavam nos nossos laterais e ficavam com 3 atrás e o Dudu cumpriu muito bem o que nós lhe pedimos hoje deixei-o estar até o fim porque ele queria fazer um golo vocês viram a quantidade de vezes que ele tentou fazer acho que é isso que nós ainda vamos trabalhar aquela finta interior para depois acertar no golo acho que ele é um muito bom assistente porque ele tem não sei quantas assistências me estavas a dizer chegou pronto portanto é agora só desafiá-lo e meter-lhe uma meta de 10, 12 golos num ano porque ele tem que os fazer um ponta como ele como o Arturo do outro lado ele tem que não que ele depois fique egoísta e não passe a bola a ninguém não estou a dizer isso ele sabe que às vezes tem que aparecer na área sem bola do lado contrário onde o jogo se está desenrolar aparecer do lado contrário como segundo centroavante como fez o golo no último jogo contra o Atlético obrigado pela correção é isso que ele tem que fazer melhorar esse detalhe o resto acho que acho que não o treinador está muito satisfeito os treinadores os treinadores estão muito satisfeitos renovamos o contrato com ele agora só esperar que ele continue a dar rendimento é isso que eu peço aos meus jogadores faço o máximo esforço para depois tirar o máximo de rendimento de cada um essa é a minha missão como treinador é ajudá-los corrigi-los criticá-los internamente e depois ajudá-los a ser melhor em todas as vertentes como homens se for possível porque eu não sou o pai deles mas essa também é uma função do treinador e ajudá-los a ser melhores jogadores essa é que é a grande função do treinador e não abella antorafo indústria e não abessa